Não, ele acorda e vai fazer as paradas dele, sete horas da manhã, o caralho, vai pra... Tá certo, tá certo, eu queria fazer isso, cara, também, tá ligado? É porque acordar cedo pra mim ainda é o pior castigo possível. Cara, por um tempo, quando eu larguei o trabalho, eu, eu, era assim, tipo, acordar todo dia uma da tarde, tomar no cu, acordar cedo nunca. Mas aí eu comecei a ver que se eu acordasse cedo, o meu dia em dia funcionava muito melhor, aí eu comecei a me regrar, e aí eu, agora, e agora então mais ainda, porque por causa do pós-cirúrgico e o tratamento que eu faço hoje pra ter uma vida saudável mesmo, né? É, ele exige que eu acorde cedo, então, tipo, eu acordo cedo bonitinho, faço tudo nos horários certos pra tudo ficar organizado no meu dia, então... Primeira coisa, tu acorda e tem que tomar uns remédios, é isso? É, eu acordo, na verdade, eu acordo e tomo meus remédios, é a primeira coisa que eu faço, eu... Que tu vai ter que tomar pra tudo sempre, até o fim da sua existência. Provavelmente, até o fim da minha existência, porque por causa da cirurgia? Por causa da cirurgia, a absorção do meu corpo de qualquer coisa é menor. De nutriente baixa, né? É, então eu tenho que fazer a reposição de vitamina, porque tem, por exemplo, que é a mais comum, assim, a vitamina B12, é uma vitamina que todo mundo tem, meio que assim, Mais ou menos assim, você nasce com aquela quantidade de vitamina B12 e valeu, sabe? Entendi, interessante. Poucos alimentos tem vitamina B12, pouquíssimos. Então é ruim de consumir pra caralho essa vitamina. E quando você faz a cirurgia, essa é a vitamina mais crítica, que fala que essa aí baixa pra caralho, e se baixar demais, tipo, é do nível de, se tiver baixo demais, você não consegue andar. Caralho, vai ficar na anemia. É, é brabo. E aí eu fiz, antes, uma reposição de vitamina B12, antes de fazer a cirurgia, de injeção, que foi, nossa, injeção, uma dor na minha vida. É? Porque é grossona? Cara, é uma injeção intramuscular, que tem que ir pelo músculo, não é subcutânea, mas o líquido, ele é muito oleoso e muito pesado, é uma dor, é muita dor, é foda. E eu tive que tomar, tipo, oito. Caralho. Obviamente, dias diferentes, né? Mas aí, essa reposição... Na bunda? Na bunda. Essa reposição funcionou muito bem, e eu não tive queda. Na verdade, a minha B12 é muito mais alta do que o normal, por causa disso, só que depois... Por isso que você tá mais graço, assim, não consegue engordar? Não, não tem nada a ver com a B12, não, não, não. A B12 é só pra manter a super preparada. Tanto que eu até reduzi, é o que aconteceu, eu precisava fazer isso, eu fiz, e eu precisava tomar um remédio. Porque, assim, se eu não tivesse o remédio da B12, eu tinha que tomar injeção, tipo, uma vez por mês. Só que é Brasil, né? Não existe a vitamina B12 sublingual, que é um comprimento que tem, no Brasil. Esse primeiro não tem. Por quê? Por que Brasil? Então, como por causa do meu trabalho, inclusive, eu tenho muita oportunidade nos Estados Unidos, toda vez que eu vou lá, eu compro. E essa parada dura muito, então eu tenho, tipo, estoque pra anos aí. Então, eu fico tomando essa. E a reposição foi tão boa, que eu acho que pedi pra suspender um pouco. Porque se subir muito a B12 também não é boa, né? Porque é equilíbrio, né? É, sim. Coisa da vida. É, aí, essa é uma delas. Então, não só isso, mas com qualquer outra vitamina, eu vou ter um problema. É, tipo, todos os exames de sangue que eu fiz, desde que eu fiz a minha cirurgia, nunca deu nada baixo. Tipo, todo o acompanhamento e a... Faz muitos exames de sangue, nossa, isso aí pra mim... Não faço tanto, não. Eu tô fazendo mais agora porque eu comecei o tratamento de testosterona, né? Pra tentar ganhar massa, né? Porque eu tô estagnado já há quase um ano no mesmo peso, né? Peraí, mas assim, você pode estar estagnado há quase um ano no mesmo peso. Eu não sei se é por causa do costume, com a tua nova aparência, por assim dizer, mas... Eu não sei, você me parece menos Elimar Gonzalez. Então, mas o que acontece? O que eu acho é que eu tô malhando pesado há muito tempo, toda semana, direto. Mas até tua cara, tá ligado? Ah, então, mas eu acho que, por exemplo, o peso não foi alterado, mas eu acredito que alguma composição corporal foi, entende? Porque eu também vejo que eu pareço melhor, né? E a composição corporal pode ter melhorado, mas aí a gente tá tratando agora, porque o meu médico quer que eu ganhe 10 quilos, né? E... Pra você, né, ser complicada... É, você tá pondo testosterona no organismo. Sim. É com testosterona que tu vai ganhar massa, é isso? É, ele... Porque o que acontece? A gente tá há oito meses malhando, tomando suplementação, fazendo isso aqui, e eu, tipo, não ganhei nenhum quilo. Então, ele tá tentando isso pra ver o que que vai acontecer, né? É... A gente vai acompanhando de perto, e eu conversei com ele, e ele me disse, foi muito honesto comigo, cara, ele falou, normalmente, os problemas que a gente tem com o pós-bariátrico não são os que você tá tendo. Normalmente, o problema com o pós-bariátrico é a diabetes, é engordar de novo, é não emagrecer o suficiente, é pele que sobra. O seu caso, você ficou magro. Tipo, ele falou pra ele, é, o médico há quase 30 anos aí, de... Ele ficou assustado? Não, ele ficou assustado, mas ele falou que não é comum. Ah... E ele, e aí ele falou, vamos tentar fazer isso aqui, porque, falou, se os exames estão normais, ele falou, eu tenho reclamação, a minha reclamação é, eu não me sinto muito bem disposto, tipo, dá seis horas da tarde, eu quero dormir já, sabe? Então, essa é a minha reclamação pra ele. Os exames estão todos normais. Eu falo, cara, só pode tá faltando energia para o muscular. Então, vamos trabalhar nisso aí. E aí, a gente começou agora, foi recente, né, que a gente tá fazendo, então, nem... E olha que loucura. Tu tudo fez a bariátrica pra ficar bonitinho? Não. Tu fez a bariátrica porque você tava doente. É, sim. Eu tava já com diabetes, tava com gordura no fígado, tava com um monte de bagulho. Tu tava com diabetes já? Não. Caralho. É, a diabetes é genética, porque é genético. Ah, entendi. Tipo, quer dizer, tem gente que é... Predisposto a desenvolver. É, não, tem gente que é muito obeso, mas não tem diabetes. Eu não era tão assim, mas tinha. Mas era da família. Mas aí, agora que você emagreceu, ela some? Não, não, a diabetes, ela sumiu no dia seguinte da cirurgia bariátrica. Bizarro. A bariátrica, você me falou essa porra, que a bariátrica é tipo uma cura pra essa diabetes que você tinha. É, pra esse tipo de diabetes que eu tinha. Olha que bizarro. Pra essa que eu tinha. Eu entendi. Pra essa que eu tinha, porque tem vários tipos. A minha não era aquela que precisava tomar insulina, por exemplo. Entendi. É outra parada, sabe? Ah, tá. Então, foi resolvido assim que eu fiz a cirurgia. Então, foi tranquilo isso aí, né? E aí, agora a gente tá tratando, fazendo as paradas. Você sentiu dor? Eu quero dizer assim, o cara que fez a cirurgia, ele fez por vídeo, ela aparelha de copia, né? Você sentia dor por dentro? Nada. Tá acordado na hora que ele tava morrendo? Não, tá louco. Ah, tá. Mas assim, você operou e aí as dificuldades que você passou a ter foi de comer, não de dor? Não, não. Nenhuma dor. Quando você comia no dia, cara. Hã? Você não sentia, tipo, ah, batendo no... Cara, meu estômago dói hoje, hoje em dia, quando eu como algo... Não, então, eu não sentia dor física, tá? Externa nenhuma. Eram as cicatrizes microscópicas, então, tipo... Ele parece... Tá ligado o Naruto? A barriga dele parece o selo do Naruto, tá ligado? É o Kiyuki. Aí, assim, o que acontece? Como eu sou uma pessoa extremamente disciplinada, sempre fui, eu não vi o problema. O cara falou pra mim, então, o cara foi bem claro, tipo, você vai sair, você vai ter que ficar um mês, um mês... É, o primeiro mês era só líquido, né? E ele foi bem claro, cara, se você comer um biscoito, você vai morrer. Tipo, não come, então, né? Eu falei, ok. Só que assim, a recuperação bariátrica é muito complicada, se você tem que fazer só isso, ninguém fala, né? Como minha mãe é médica, ela sabia das complicações, então, ela tirou 15 dias de férias pra ficar comigo em casa. Sem uma pessoa com você, é... Eu não acho que dá, tipo... Por quê? Cara, porque assim, pra começar aqui, pra você fazer direito, tá? Pode fazer errado. No... Na primeira semana, se não me engano, eu tinha que comer de 20, 20 minutos. Nossa! Caralho! Era 20... Comer, né? É, eu olhava que tu comia uns pedacinhos de porra nenhuma. Não, no primeiro, era 20, 20 minutos, eu tinha que beber uma paradinha lá. E minha mãe que fez tudo isso, tipo, você, logo que você faz cirurgia, você fica na merda, porque você, caralho, você tá... Perdeu parte do seu estômago, né? Não, 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 não é por causa disso. Não? Não, é porque você não come. Entendi. Então, você não tem energia, cara. Tipo assim, o primeiro dia após cirurgia, é zero calorias. Você não pode beber nem água. Então, assim, você fica 24 horas sem comer nada. Já aí deve ser difícil. Não, aí fudeu, né? Mas você não sente fome, né? Não, 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 claro, não sente fome. Mas aí você não tem energia. Sim. Aí no dia seguinte, você começa a comer essa porcaria, mas tipo, dá o quê? Dá 200 calorias por dia, sabe? É muito pouco. Caralho. Então, você fica... Claro que tu vai secar pra caralho. Também. Você fica destruído. Você fica destruído. Eu lembro que, eu não sei se foi com um mês, que foi a primeira vez que eu saí de casa, que eu fui com minha mãe no shopping. Cara, foi o maior esforço da minha vida ir andando lá na casa da minha mãe pro shopping. Que é perto pra caralho. Eu cheguei lá e parecia que eu tinha corrido a maratona. Porque você não tem energia. Então, a recuperação no primeiro mês é muito complexa. E, assim, você tem que se acostumar. Eu tinha noção que ia rolar vezes que eu ia comer e ia vomitar. Aconteceu muitas vezes. Inclusive, a primeira vez que eu botei sólido pra dentro, que tem um teste que se faz depois de X dias. Eu já tava comendo iogurte, sabe? As coisas assim. Mas era... Era um creme crack. Um creme crack com requeijão. Eu... Meio. Eu comi a metade e vomitei tudo. Não consegui. Caralho, mano. E eu também... E uma coisa... E aí eu falo, cara. É que minha mãe... Pô, minha mãe... Falar que minha mãe é incrível é... Understatement, né? É... No segundo dia... Porque, assim, outra coisa normalmente que acontece com quem faz bariátrica é que fica muito tempo sem ir no banheiro. Porque é como você não bota nada pra dentro. Não vai botar nada pra fora. Só que eu tive alguma coisa que eu tinha um diarreia. Então... Fudeu. Caralho. Que merda. Eu desdratei hard. Porque... Eu não podia comer nem beber nada. E tava com diarreia. Porque eu não podia nem beber água. Não podia nem beber água. Eu bebo água descontrolada mesmo, mano. Você me conhece, mas, assim... É, ele é um cara que vive com água. É, eu bebo descontroladamente água. É, tipo, litros e litros por dia água. Então, isso foi uma das paradas mais difíceis pra eu assimilar que eu não ia poder beber água do jeito que eu bebia. Podia beber pouquinho, assim. E aí, quando rolou isso, eu desdratei. Falei, cara, fudeu. E agora? Mas minha mãe... Arrumou soro. Ah, pois não veio. Não, não. Acabou, não foi... Não precisou de ver? É. Poderia chegar nesse ponto. Só que eu tava meio debilitado pra ir pro hospital também. Então, não era boa ideia. Aí, minha mãe foi me hidratando direitinho, não sei o quê. E eu voltei e fiquei bem. Mas é assim, é um período realmente início. Eu falo, cara, se tiver alguém pra te ajudar, ok. Sozinho. Cara, eu não consigo imaginar como é que ia ser isso sozinho, cara. Foi... Ia ser muito complicado. Porque, assim... Porque, assim... Porque, né? Eu fiz cirurgia e fiquei um mês fodido desse jeito. Mas os vídeos tem que continuar. Mas tem que fazer os vídeos, né? Tem que fazer os vídeos. É isso que eu ia perguntar, inclusive. O que aconteceu nessa época? O canal... Eu gravei do mesmo jeito. Ó, eu fiquei um dia internado e no dia seguinte voltei pra casa. No dia seguinte voltei pra casa e já gravei. E continuei gravando. Aí eu lembro, minha mãe tava comigo, né? E aí ela comprou uns potinhos assim, desse tamanzinho assim. E era uma merrequinha de líquido que tinha que botar. Ela pegava vários, botava em sequência, deixava ali comigo. Eu ia gravando. Aí deu hora pra tomar, não sei o quê. Ficava fazendo essa porra. Caralho. Caralho. Até conseguir gravar e botar e tal. Demorou quanto tempo pra tu sentir, porra... Um ser humano. Agora eu tô legal. Agora eu posso ir na rua, posso fazer os bagulhos. Uns três meses. É? Pra ficar bem mesmo, sabe? Porque assim, ainda teve... Cara, eu sou... Eu fico... Não, não é só ver que eu fico... Eu fico lembrando as coisas que eu fiz, cara. Eu fico, cara, eu sou um maluco mesmo, né? Que tipo, eu fui a porra de cirurgia. Aí no dia que eu voltei, eu gravei, né? E continuei gravando todos os dias. Tipo, como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse retirado parte do seu... Só que o que aconteceu, um mês depois da minha cirurgia, eu fui pé três, tá ligado? E... E ficamos lá a semana louca. Minha mãe foi comigo também, meu irmão foi também. Minha mãe desesperada, esse garoto vai morrer. Ele tá andando, ele tem que comer. Que ele fica me dando pra lá e pra cá. Um peço branco. Porque eu tudo bem, nem passei mal. Sabe? E... Melhorei pra caramba. É... E aí, eu acho que, na verdade, eu acho que eu exagerei. Três meses foi muito. Acho que com dois meses eu já tava... Um mês eu fui pé três, mas aí eu fui modo... Modo business. Então, tipo, foda-se. Se for pra sofrer, vai ser depois. E aí, logo depois eu fui melhorando. E quando foi a primeira vez que tu foi pé três? Primeira vez? É. Acho que... Foi há quatro anos. Eu já fui quatro vezes, é. É? Uhum. Quer acontecer alguma coisa diferente nesse aí? Nessa primeira vez que tu foi? Tipo, o que te marcou de alguma maneira? Qual foi aquela que o Rafa foi e foi todo mundo? Foi essa que tu... Não, não foi essa. Foi o Antinete. Não tem forma que o Rafa foi? Foi, foi. Deve ter sido a primeira. Mas só pra botar um pouquinho naquele assunto. Você acha que valeu a pena fazer a bariátrica? Não acho, cara. Você não se arrepende mesmo tendo esse sofrimento todo que você passou? Nem pouca, nem pouca. Até porque, o que aconteceu? Eu... Cara, eu sempre podia ser gordo. Sempre. Ninguém gosta. Eu também já fui gordo. Eu sei com quem é. E assim, teve... Ainda só um pouco. Teve períodos da minha vida que eu tava mais gordo, menos gordo. E sempre foi muito difícil, sabe? Eu odiava minha aparência. Eu achava horrível. Fora todos os outros problemas de saúde que vêm, né? Tipo, eu não dormia bem mais. Fazia tempo. Com calma, na canada. É. E sabe, acordava respirando. Era horrível. Quando eu fui no médico, ele me passou uma estatística que quando ele falou isso, que eu falei, não. Eu tenho que fazer essa porra. Porque ele falou assim pra mim. Ele fez lá a minha composição corporal, não sei o que. Ele falou. E eu tava. O meu peso era o mínimo que podia ter pra fazer cirurgia. Se eu tivesse, tipo, se eu tivesse um quilo a menos, eu não ia poder fazer cirurgia. Legalmente falando, sabe? Porque tem umas questões legais. Então, era bem no limite. E aí, ele me explicou, cara. 95% das pessoas que estão na condição que você tá hoje, não conseguem atingir o peso saudável mais. Não importa o que fazem. 5% não conseguem. Sério? É. 95% não conseguem. Eu falei, cara, quem sou eu pra quebrar uma estatística dessa, ligado? Eu achei quebrou algumas estatísticas, né, cara? É. Eu acho que tu quebrou uma outra aí, eu diria. Pois é, mas essa, eu acho que ia ser complicado. E aí, ele me, e uma coisa que ele me explicou é que o problema maior é o metabolismo do coisa. Porque ele falou, cara, você pode fazer isso, você pode se alimentar bem, você pode fazer, e pode não adiantar nada. Isso aqui é pior, né? É, e assim, eu falo aqui. Ah, será? Porque, pô, é física. Se o cara não colocar a caloria pra dentro, ele vai emagrecer, não tem como. Não tem como. Então, aí que não, o problema é... Mas de maneira saudável, sim. É, não sei. Então, tem isso, e não é, não é questão de, é questão de como que se se livra da gordura que tá aí. Aí que tá. Cara, se você come pouco, quando você é gordo do jeito que eu era, quando você come pouco, o corpo fala, caralho, esse idiota tá comendo pouco. Então, tem que guardar as reservas. Então, o que você come acaba virando merda também, dentro de você. E o metabolismo é bagunçado, total. Sim, sim. E essa cirurgia, cara, ela não é... Você não emagrece porque você tá comendo nada, não. Você emagrece porque o seu metabolismo reseta. É lógico que não comer nada influencia. Mas o seu metabolismo reseta. Tanto que agora, tipo, eu não consigo ganhar peso porque o meu metabolismo tá fulminante rápido pra caralho, entendeu? Então, é por isso que eu não tô conseguindo ganhar nada. Porque o meu corpo se consome de tão rápido que tá. E eu não consigo comer muito ainda, então, né, junta tudo isso aí.